Vídeo de atualização, todo mundo já sabe, mas infelizmente David Washington já está vendido pelo Santos. Agora resta saber para onde o menino vai. Eu estou aqui, vai para o Chelsea, que fez a oferta primeiro e demonstrou interesse. Ou vai para o Mônaco, que bela camisa do Mônaco, que tinha a preferência dele, igualou a oferta e agora tem a chance de conquistar o garoto. Mais um vídeo aqui pessoal, para você que acompanha o canal Jogo Falado, se você puder, já comece pedindo, vai deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo também, se puder, enfim, essas coisas todas. Agora vamos lá, eu vou primeiro dar a informação e depois a minha opinião, é claro. O Chelsea ofereceu, aliás, eu vou começar lá do começo mesmo. O Santos, quando comprou o Jean Lucas, fez a negociação lá com o Mônaco pelo Jean, pagou, pagou não, vai pagar em três parcelas, ou quatro, não estou lembrado, 6 milhões de euros no total, dá 32 milhões de reais. O Mônaco aceitou esse valor e colocou como preferência, como clausula, entre aspas, a preferência do David. O que é a preferência? Nada mais, nada menos do que o Santos avisar ao Mônaco, assim que receber uma proposta, assim que for aceitar uma proposta, e aí o Mônaco tem a chance de igualar ou não. Aí é que chega, né, a gente sabe que o David recebeu a proposta nessa semana do Chelsea, a primeira proposta foi do Chelsea, da Inglaterra, que levou o Ângelo também. O Chelsea ofereceu 15 milhões de euros fixos à vista, e mais 5 milhões de euros em bônus por metas, e as metas são, as metas até o Walkie publicou primeiro, classificação para a Champions League. O que deve acontecer, né, o Chelsea teve uma reformulação esse ano, mudou muita coisa, deve se classificar para a Champions League nos próximos cinco anos, seriam mais 5 milhões de euros para o Santos. Desses 15 milhões, dá 81 milhões de reais mais ou menos, 70% é do Santos, dá mais ou menos aí uns 57, 58 milhões de reais, seria o que o Santos pegaria agora. E os outros 5 milhões ali em bônus, né, eles seriam do Santos também, mas são 26 milhões, né, ao longo das próximas cinco temporadas. É um troquinho, né, os outros 30% são ali do David, da família dele, dividido com os empresários, ele que é do Bertolucci, né, de Juliano Bertolucci, da empresa do Juliano Bertolucci. E aí o Mônaco foi, o Mônaco chegou aqui e ofereceu 16 milhões de euros à vista e mais 4 invariáveis. Para o Santos é igual, porque é o mesmo valor, a diferença é que receberia esses 16 milhões à vista é 1 milhão a mais, dá 64 milhões de reais mais ou menos, contando já que é só os 70%, tá. E os outros 4 milhões de euros, que dá mais ou menos 21 milhões, receberia depois. Ou seja, para o Santos não faz diferença, a diferença é receber um pouquinho a mais agora na proposta do Mônaco, mas no geral o valor é igual, tá. E o Santos não tem obrigação de aceitar do Mônaco, tá. O Santos fez oferta, o Mônaco cobriu, beleza. Aí, quer dizer, não tem obrigação assim. Já que aceitou a do Chelsea, se o Mônaco igualou, aí tudo bem, tem que ser a do Mônaco, mas no final depende do David. O Santos fez a parte dele nessa questão, tá. Aí o David tem que escolher. Pelo que eu consegui conversar agora com pessoas do staff dele e tal, ele prefere ir para o Chelsea, mesmo que ele vá ser emprestado, igual o Angelo foi hoje anunciado para o Straussburg, né, da França. Que é também do grupo do Chelsea, né, dos mesmos donos. Para se desenvolver, mesmo assim ele prefere ir para o Chelsea. Mas, enfim, agora tá tudo na mão do David, o David que tem que escolher para onde ele vai. Agora eu vou dar a minha opinião. É tão triste, cara, você vender um menino de 18 anos com 16 jogos no profissional, não deu nem tempo. E 16 jogos assim, nem inteiros. Eu falei hoje lá no Resenha Santista, nem 16 jogos completos, né, são menos jogos ainda. Só dois gols, o menino não teve nem a chance da gente curtir, aproveitar ele. Para mim, ele é o melhor jogador da base do Santos desde o Rodrigo. Um jogador mais completo. Um centroavante espetacular. E aí, mais uma vez, rifado por um valor ridículo. Porque, para mim, não estou comparando a qualidade dos dois. Eu acho o Victor Roque um grande jogador, por exemplo. Mas o Victor Roque não pode ser vendido por 35 milhões de euros e o David por 15. O que seja 20, vai. Contando os bônus, mas o Victor Roque também é 35 mais bônus. Os bônus podem chegar a 45, apesar que as metas do Victor Roque são mais difíceis. Envolve ser o melhor do mundo e tal, mas, enfim. Então, é muita diferença, não pode acontecer isso. O talento dos dois é parecido ali. São dois grandes jogadores, dois grandes jovens. E aí, o presidente não cumpre mais uma das promessas de campanha que ele fez, né. Promessa de não vender, não doar jogadores da base, né. Não vender rápido para contratar jogadores mais velhos e de qualidade duvidosa no caso da gestão dele. Que é o que tem acontecido. No meio disso tudo, ele ainda prometeu vender o Marco Sonardo, né. E eu falei até em um vídeo aqui no começo do ano. Que toda hora ficavam falando, ah, porque tem que fazer uma venda e o Marco Sonardo vai para o Mundial para se valorizar. Estavam querendo doar o menino também, parece, né. Aí ontem ele não apareceu para treinar. Apareceu, mas não quis treinar, né. A Roma fez uma oferta para ele. A oferta não é tão boa, é verdade. Mourinho ligou para ele. Então, assim, para mim ele errou em não ter se apresentado para treinar, é claro. Mas hoje também já treinou normal. Mas, assim, dá para entender. Quando uma gestão pavorosa, que não cumpre o que fala, né. Aí não vende o menino que tinha prometido vender o menino. Enfim. E se fosse para vender, era para vender o Marcos antes do Ângelo. É óbvio. Isso é tão claro, gente. O Marcos era o titular, já estava aí há dois anos, estava querendo sair. Enfim, tudo bem. Aí vem desse ele, desceasse o David mais um ano, um ano e pouco. Com certeza o David ia se valorizar, gente. Com certeza. E ia crescer tecnicamente, fisicamente, acostumar com o nível físico do profissional. Que ele ainda não estava acostumado, ele é muito novo. Ele pulou o Sub-20. Ele fez alguns jogos só no Sub-20 na copinha desse ano. E alguns que ele descia no Brasileirão. Poucos também. Ano passado, então, no Sub-17. Então, enfim. Infelizmente, eu fico muito triste com essas negociações. Eu não acho que é legal você vender jovens talentos tão cedo. A gente se acostuma a ser o time exportador só. E não é assim. Sem aproveitar, pelo menos, os meninos. Tudo bem, o Brasil é um país exportador de talentos. Mas, pelo menos, aproveitar os meninos aqui antes. Jogar eles aqui um pouquinho. Enfim. É triste, mas é isso. Informativo hoje. Amanhã o David deve fazer a sua escolha. Até amanhã, né? Porque ele já estava antes do Mônaco cobrir. Ele já estava combinando com o Chelsea, data de viagem e tal. Iria viajar na quinta, se eu não estou enganado. Enfim. Então, é isso. O David agora está na mão dele. E para o Santos, pouca diferença faz. O Santos vai receber 70% do valor à vista. Então, enfim. E, se eu fosse ele, eu escolhi o Chelsea. Já pensou? Vai jogar lá com a camisa do Drogba. Com o lugar do Drogba. Enfim. Um ídolo histórico do clube. Mas, é isso. Poderia ser um ídolo histórico aqui do Santos também, né? Já pensou? Que sonho. Que ficasse aqui igual o Neymar até os 22, 23 anos. Olha que sonho. Mas, é isso. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Dá essa moral pra gente. Comenta o que você acha dessa venda. Se você venderia o Marcos e o Ângelo. Ou... O Ângelo já foi. O Marcos e o David. Eu sou o David. Eu sou o Marcos. Enfim. Dá essa moral pra gente. E valeu. E valeu.